A Câmara Municipal no Estado de Minas Gerais anuncia a realização de um novo concurso público. As inscrições a partir do dia 8 de maio de 2023 até o dia 7 de julho de 2023. O concurso terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.